Fora a luta dos incontentos, pela quebra das correntes Abaventou, o que me quer em paz de paz e guerra Todo povo dessa terra, não pode cantar A luta dos incontentos, a luta dos incontentos Oh, 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 que boa noite de ligera Tudo acertou, faz mais que agonia O que me vai ador, esse canto de humor Fazer um cano de alegria Sou apenas como sou os amados Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Llegou a noite de ar Que sustencedor Mas que agonia O quanto o trabalhador Vem tanto de alegria Vem tanto de alegria Sou apenas como sou os amados Vai todo mundo, palma na mão, vai! Vai de novo, vai de novo! Vai de novo, vai de novo! Ó, 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 ó... Obrigado! Beleza! Gata mais uma, meu querido. Gata mais uma, seis horas pra nós aí, tá com as questões. É, água do mar! O que é isso? Onde o som não chega, o senhorzinho vai procurar Uma velha de polo quente, que tanta guarda Que tanta história para renar Tia Anastasia que toma história, Tia Anastasia sabe aguardar Tia Anastasia que quando lenda, acaba por cochilar Tia Anastasia vai morrgulhando, histórias para renar É na hora em que o sol se esconde E o fundo chega, o senhorzinho vai procurar A velha de polo quente, que tanta guarda E conta histórias para renar Tia Anastasia que conta histórias, Tia Anastasia sabe aguardar Tia Anastasia que quando lenda, acaba por cochilar Tia Anastasia vai morrgulhando, histórias para renar E a rapaıs tá escala com isso Pesce, tudo mal gene, a força do mal gene, gene, gene Ué, filho, é, adere, marivai Lá 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 Obrigado! Beleza! Vamos fazer então Raça Negra aí, né? Chega aí na Legião, chama Raça Negra aí! Mas eu sei! Estamos chegando ao final também, vamos fazer umas duas musiquinhas, vamos trabalhar aqui na TV! Chegou tudo? Que olhada já! Que olhada já! Que olhada já! Que olhada já!